Neném, fica de 4 que o Patti tá cavando Modo Beardbox com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo Neném, fica de 4 que o Patti tá cavando Modo Beardbox com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo TBT Hoje eu tô à toa de marola Aquelas cenas nunca viu Na onda do black e na tua Depois que usou o paninho Hoje que o barraco balança Hoje nós vamos transar Seta por cima e fica a menina Só não explana pra as amigas Se não vão querer me dar E você sabe que o Patti tá capica Neném, fica de 4 que o Patti tá cavando Modo Beardbox com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo Neném, fica de 4 que o Patti tá cavando Modo Beardbox com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo TBT Minha carta sensata chegou socorro Nossa de fazer sucesso na internet Tchau, tchau.